Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, se sua vida anda para um abismo sem fim, se seus olhos choram e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que sua vida logo mudará, Ele cura as feridas, te libertará, a verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus.